Tomorrow's After, no título original, é um novo documentário russo sobre um coletivo de ativistas e artistas denominado Vaina, que se opõe à atual administração russa. Este filme não é tanto sobre a arte contemporânea na Rússia, mesmo sendo este o assunto. É mais um estudo da sociedade civil e da situação na Rússia atualmente. É sobre o país em geral e sobre as tentativas para formar e moldar a democracia. De criar um ambiente para a expressão de opiniões pessoais, sobre aqueles no poder e sobre a sociedade em geral. A data de lançamento do filme coincide com a tempestade mediática em torno da banda das ativistas Pussy Riot. As três integrantes do grupo foram condenadas em agosto por vandalismo motivado por ódio religioso devido a um protesto irreverente, feito numa igreja russa contra o presidente Vladimir Putin. Na verdade, o mesmo tipo de prisão das Pussy Riot podia ser aplicado às pessoas que mostro no meu filme. De facto, foram presos, mas libertados desta detenção preliminar. Mas as autoridades não repetiram o erro cometido com as Pussy Riot, que nunca foram libertadas. Todas as ações destes artistas são basicamente do mesmo género das Pussy Riot. Portanto, basicamente correm o mesmo risco. Podem ser-lhes aplicadas as mesmas medidas. Não posso dizer se o interesse global ajuda e em que medida. Seja para os Vóina ou para as Pussy Riot, mas é óbvio que qualquer apoio e atenção confirma que estamos no caminho certo. Ela sempre pretende acreditar que você está no caminho de correio. Tomorrow, um documentário de baixo orçamento já foi lançado oficialmente na Rússia.